Santa Luzia, mármores e granitos. Falando, tem tudo aqui, né? Tudo, tudo o que você precisar. Tudo o que você precisar, bem dito. Vários tamanhos, mármores, pedras. Várias padronagens, convencionais e não convencionais. Entregam? Entregamos, dentro da Grande São Paulo. Muito bem, olha aí, você está olhando o quanto, o que a gente tem ali? Só para dar uma base para o pessoal. São mármores de várias procedências, italianos, espanhóis. Vamos dar alguns exemplos para você? Vem para cá, primeiro a gente vai falar de granito. Vamos mostrar esse granito aqui? Esse aqui, qual que é? Branco Saara, a R$ 49,00 de metro quadrado, no tamanho 30 por 40. 30 por 40, tá? Passa aqui, olha isso aqui. Olha, esses são mármores resinados, são italianos, o otitino e o bretion enciata. Rover, né? Rover. No tamanho 40 por 40, quanto você vai fazer? A R$ 63,00 de metro quadrado, enfatizando que está se usando muito isso em pisos de alta circulação. Tá, tá bom? Pisos de alta circulação, vem para Santa Luzia e vai levar o seu Rover. Aqui, vamos falar desse aqui. Branco Bola, origem grega, valor R$ 49,00 de metro quadrado, tamanho 30,5 por 30,5. Tem também o Rosa Portugal, 30 por 15, tem crema marfil do lado também, padrão 30 por 15. E tudo que você precisa, inclusive peças inteiras, tá? Mesas, lareiras, né Valéria? Tudo. Tudo. Olha, uma coisa mais linda que a outra. Então você não pode perder tempo, inclusive você vai dar uma olhadinha no estoque já, já. E é muito legal, tá? De segunda a sábado, das 8 às 18. Domingo, não abre Avenida Brasleme, 165 na Casa Verde. O telefone? 265-24-77. Repita. 265-24-77. Santa Luzia, mármores e granitos, você não pode perder, corre.